E aí manos e manas, beleza? Aqui quem fala é o Denis, tô trazendo mais um vídeo canal e rapaziada de volta aqui aonde a gente parou né Pra quem não sabe os últimos episódios aí, os três últimos se eu não me engano episódios eu fiz lá em Springfield tá ligado Então meio que eu fui lá comprar um sniper e aproveitei pra fazer algumas missões, bônus que tinha por lá tá ligado Que era do cachorro e do bode que acompanha tá ligado, se você quiser dar uma olhada nesse vídeo e ver como é que foi rapaziada A playlist da série inteirinha está sempre no finalzinho do vídeo, beleza? Então no finalzinho do vídeo vai aparecer a playlist e um vídeo mais recente Então é só você dar uma clicada lá e olhar e conferir como é que foi, mano Foi bem interessante, confesso que seria interessante que você dá uma passadinha lá E se gostar não se esqueça, deixar o likezão, beleza? Nesse caso você assistir esse vídeo aqui e gostar, mano, se esquece de se inscrever, caso você não seja inscrito, beleza? E é isso, mano, comentar o que você achou, pá, alguma coisa, alguma pergunta, alguma dica se você tá por dentro aqui do joguinho Porque obviamente que eu sou, eu se entendo um pouco do jogo, mas não tanto A gente sempre tá aprendendo coisas novas, então se tiver alguma dica pra mim aí, já deixa nos comentários, beleza? Então é isso, rapaziada, vamos ver o que eu vou fazer aqui agora, mano O que é que eu vou fazer de missão aqui, né, mano? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer, mano? Vamos ver aqui, vamos ver Vamos ver o que tem O que tem de novo É... deixa eu ver se... acho que vai ter missão do... Ainda tem do Hedgeford Então a gente tá de continuar nele Tem também o da formiga aqui A formiga Joy Joy, Joy, enfim Essa pessoa aqui, essa formiga aqui, grande pra caramba Mas eu acho que eu vou continuar com o Hedgeford, tá ligado? Porque, enfim, fiz missões aí que não tinham nada a ver com a... É... com a história, mas agora eu vou me aprofundar na história de novo, beleza? Vamos pra... é... continuado, a gente parou, né? É... munições, eu tenho com 2k de munição, rapaziada Então tô suave, tenho 2 granadas de luz Tenho 2, 3, na verdade, de granada, assim, mais ou menos, né? Essa aqui acho que é a menos pior... é a pior ou a menos pior, mano? Pera aí, deixa eu dar uma olhada aqui Qual é que dá... a outra acho que é melhor... não Pera, pera que eu já me esqueci o dano da outra Pera aí, pera aí, pera aí, mano Essa aqui é a mais 1 e a outra dá 200 de dano e essa aqui dá 100 Então, dá pra tirar do aperto, mas vamos lá, mano Eu acho que não tem nada pra me vender, não Simbora pra mais episódio aí, rapaziada E espero que vocês estejam gostando aí do episódio da série Não esquece de deixar aquele likezão, beleza? É... você ajudou muito a cidade, beleza? Então, vou tentar descobrir quais são os... as ligações, né? Do Stranger com tudo isso, beleza? Então, a gente... ele vai fazer uma investigação, né? Continue mais Eu acho que eu li certo, né, mano? Pode ser que eu tenha lido errado, né? Ainda preciso testar aquela amostra de sangue Tem uma recompensa pelas suas ações Beleza, então... tudo ótimo Tem aqui munições e papapá, né? Papapá, papapá Beleza, vamos lá Bom, mas é isso, mano Vamos lá, vamos lá Continuar aqui os coisas É... Postman Postman Não sei Enfim Era um bandoleiro E está na cidade Talvez ele possa te contar Mais sobre os cortadores Fale com ele Então... certo Obrigado pelas instruções Instruções, mano É isso Dinossauro, mano Vou ter que encontrar um tal de... Sei lá Postman Post... Enfim Pastman Não sei, mano Não sei falar inglês, cara Mal português, cara Olha lá Já estou vendo ele ali, mano E já mandou a gente para outra direção Como vocês podem ver Opa Ele parece um bandoleiro mesmo, né, velho? Parece Realmente Realmente ele parece, mano Vamos falar com ele aqui Ele está com... Com um canhão aqui E não sei, mano O que ele está tentando fazer, mano Só sei que está aqui, mano Vamos falar com ele, né Postman Beleza, né Acho que eu estou lendo errado Você está procurando alguma coisa? Redford mencionou você Que pode... né Mencionou que pode... Não, peraí, mano Redford mencionou que você pode me contar Sobre um grupo chamado cortadores Você conhece eles? Então vamos lá Perguntamos Sim Eu fazia parte do grupo deles Mas eles Mas eles começaram a fazer coisas Nas quais eu não concordava Concordava Beleza, vamos lá Então eu os deixei Beleza, então continue mais Beleza, então estou resolvendo Essa coisa Essa coisa Que diz Que diz respeito A eles agora Então, beleza Então ele meio que está cuidando Desse tipo de coisa, né Tipo, deles Eles, no caso Ele está investigando eles Como ele já fez parte Então eu meio que ele está Né Enfim Você pode me ajudar? Eu estou Eu sei recompensar Um trabalho bem feito Então é isso aí, mano Claro Do que você precisa Vamos lá O que eu vou ver Que esse cara precisa, mano Acho que vai ter que A gente vai consertar Esse negócio aí Que ele está tentando Aí, mano Tenho certeza, mano Brincadeira, rapaz Eu só estou só se chutando Beleza? Então eu vim dizer Que eles estão tentando Consertar uma Beleza? Locomotiva? É um trem, né Então, profissionalmente É um trem Vá lá e descubra Mais informações Sobre isso Estou trabalhando nisso Locomotiva Beleza, né As caras estão Ó, 7k, velho 7k de XP Rapaz, ela dá muita coisa E dois Enfim 250, né De dinheiro Beleza Vai dar bom, mano Veio que a gente vai Meio que, enfim, né Coisa boa, mano Não, eu fico me cortando, mano Vamos lá, mano Vamos lá Vamos lá, rapaziada O negócio está ficando da hora Estação de trem Então, a locomotiva Trem É isso, mano Vamos ver do que se trata Isso aqui, mano E, rapaziada Não se esquece, não, mano Estou tentando postar Um vídeo por dia, beleza? Então, fortalece no like Que ajuda demais Eu continuar fazendo isso, beleza? Não é fácil, tá ligado? Dá um trabalhinho É meio estressante, tá ligado? Porque, tipo Nossa Nossa Porque, às vezes Você não está com vontade De ir Naquele pique de gravata Tá ligado? Nossa, mulher O que aconteceu? Oxi Ah, o anão de jardim Com a bomba Miserável Vai matar, mano Cadê ele? Nossa, ele caiu E jogou a bomba, mano Que interessante, mano Pensei que eu estava enganchado Por um minuto Peraí, o anão Eu pensei que o anão Estava voando, mano Beleza Beleza A mulher está aqui atrás Deixa eu ver o que ela vai fazer Ela paralisou Não paralisou, não Vem Mate os bandoleiros Mate todos os bandoleiros Tem um ali de costas Sem ver nada, mano Olá, mano Bom dia Teve nem chance, né? Tem um infeliz ali em cima Beleza, irmão Já vai de vala, né? Carroça, é isso, mano? Buscar a carroça? Vamos lá Meu Deus, cara Ah, rapaziada Eu anotei no último vídeo Quando eu estava editando Os caras tem nível, tá ligado? Tipo Nível 50 Eu acho que é isso, né, mano? Eu vou tentar mirar em alguém depois Só para eu ver Como é que é esse negócio, mano Olha, ó Deixa eu ver Ah, ele morreu Olha lá Nível 57, tá vendo? Eu acho que é nível, né, mano? Beleza Caralho Eu estou quase morrendo, velho Tomei duas bazucadas E não vi, mano Quase era F missão, mano Esse vídeo Acho que vai ficar um pouquinho Comprido, mano Na moral Mas não faz mal, não, né? Beleza Já foi mais um Nossa, mano Mas tem muito cara aqui, velho Deixa eu só botar Para eles verem eu Verem eu É isso, mano Português Um dia Precisa ser tão perto Não, né? A 12 está carregando Muito mais rápido Rapaz, para vocês que não sabem Eu fiz um pequeno upgrade nela Tá ligado? Ela está recarregando Um pouco mais rápido Eu acho que eu vou fazer Upgrades também Nessa Sniper aqui Beleza Já foi todo mundo Nove minutos de vídeo Você não consegue ver agora Porque Enfim, né? O gravador está mais insano E espero que você esteja gostando Das qualidades dos vídeos agora Por mais que não esteja tão Tão incrível Mas eu melhorei um pouquinho mais Agora estou gravando Em 700p mesmo Tá ligado? O FPS está bem melhor Antes eu gravava em 400p Mas eu deixava em 700p Para ficar um pouco mais interessante No YouTube Mas na verdade O gráfico Mesmo tipo O gravado mesmo Era 400p Rapaziada Agora está realmente Originalmente Nos 720p Aqui é a locomotiva Não está aparecendo não Morreu? Morreu Morreu Beleza Vamos abrir aqui E vamos ver o que vai dar Beleza Tem uma carga, né? Muita parada Você encontrou o que? Vai ter bicho aqui Bicho não Busca a estação Busca a estação de trem Beleza Agora vamos fazer uma busca Em outro local Vocês não estão entendendo Eu tento resumir a parada Eu encontrei algumas paradas Mas vamos lá A estação de trem é aqui dentro Eu buguei tudo aqui Mas vamos lá Meu Deus, cara O cara não sabe descer por aqui não Ele viu eu descendo pra cá Vê pro lugar Nada a ver Mas se tu é uma mulher Como é que tá falando assim, mano? Beleza Foi mais um Foi mais outro ali, ó Só foi uma, hein? Vem mais? Será que vem mais? Não, né? Nossa Segura essa bomba, então Segura essa também E essa também A mulher é muito mais tanque Do que eu imaginei Não deu certo Nossa, mulher Nossa E é agressiva, velho Essas granadas são muito ruins, né? Vamos ver se tem mais gente Aqui em cima, não? Ó, achei uma peça bem estranha aqui, ó Vamos pegar? O que é isso? É Desarmar Eu acho que é uma bomba, velho Pensei que era uma parada Muito mais interessante Tem um balde aqui Mas não tá apontando pro balde Beleza Então nada em contra Apareceu alguma coisa Foi muito rápido Não consegui ler Não consegui ler, rapaziada Me buguei tudo agora Ó Nossa É isso aqui que ativa, né? Beleza Dá pra contornar Vai ter mais cara aqui, ó Minha 12 é melhor que a sua E a mira também Beleza Já foi mais um, né? Então Busca a estação de trem Ainda tá o mesmo objetivo, rapaziada Abre aqui Nossa Tem um cara do lança-granada aqui, velho Peraí Deixa eu sair daqui Do lança-granada É apelação total, mano Não dá pra tancar Nossa, velho Ele acerta, velho Olha como é roubado, mano Olha como é roubado Olha isso O cara tá me acertando Ao lado de Nárnia, velho Tô nem vendo ele Ele tá me acertando Olha lá Cadê ele? Cadê ele? Ele tá me acertando de Nárnia Que eu não tô vendo ele, velho Tem que dar duas na boquita dele Peraí Beleza Acho que eu dá É, ele morreu Ele morreu na explosão, rapaziada Cara, esse quase não morre Nem vi o nível dele, mano Acho que os próximos é difícil Beleza, agora vai ser nos edifícios, né O cara não morreu Morreu Nossa, dá pouco dano e o cara morre, tá ligado? Ó, armadilha aqui Fui rápido agora Ele errou Ele errou Dá bem É, vamos lá Agora vamos entrar mais aqui Ainda é o objetivo de até aqui, mano O negócio tá foda, viu Beleza Tem dois colchão aqui Hum, nada aqui Experimente Enfim, alguma coisa assim, mano Jocou com... Nossa Peraí, rapaziada Quase acertando coisa Beleza, matei Tá carregando, hein? Nossa Errou todo mundo Mulher tanque, véi Essa aqui é 38 Vai tomar só duas Só duas também Tem uns níveis, rapaziada Vocês podem ver agora, né Então, busca... Como é? Não sei, mano Hangar Ah, entendi No hangar agora Opa Peças, hein? Peças Pegue as ferramentas Beleza Conseguimos, véi Locomotiva Vamos lá Acho que a gente roubou as... As peças que ele tava usando Pra consertar Provavelmente, né É, vamos voltar e falar com o... Não sei como é o nome dele, véi Eu tenho que lembrar Bom, rapaziada Espero que vocês estejam gostando Desse episódio aqui, mano Se gostou, você já sabe, né Deixa o likezão pra nós aí Ajuda demais o canal Foi interessante, mano Gostei desse episódio Na moral, gostei mesmo Vamos falar logo com ele aqui A gente já vai no... Comecei antes daqui também Falar logo aqui É post, mano É... Como está? Eles estavam tentando consertar Uma locomotiva Eu acabei com os planos Com seus planos Beleza Beleza, então é isso, né, mano Recompensazinha E depois a gente continua Com isso aqui, rapaziada Finalizamos o EP De hoje Será que vocês sejam gostados, né Vamos só vender O que a gente conseguiu aqui Que a gente deve ter conseguido Algumas sucatas aí, pá Vamos ver, vamos ver Tem um livro também, né Que é o livro avançado Não, a revista Nature Na verdade Falei errado, rapaziada Gastamos até um pouquinho De munição Nem tanto assim, né Mas tem munição avançada Aqui agora pra nós Tá ligado? Então tá bem suave Temos AK aqui Que a gente deixou guardado E é isso, rapaziada Só vou mesmo Reivindicar Essas paradinhas aqui Tacar ali uma habilidade, né Pontos e habilidades aqui Vou colocar em comercialização ainda Vou colocar muito agora Confesso que eu vou fazer Um investimento em comercialização agora Beleza Tenho as vantagens agora Ó, malvado Caralho Essas vantagens aqui Ah, não Não entendi, mano Mas vamos lá Vou tacar em algumas coisas aqui, mano Bens estudantes Mãos rápidas Ah, eu acho que é pra gazu Isso aqui Mãos rápidas É Não, é o recuo, né, véi Recarregue Não, é Recarregue suas armas 10% mais rápido Vou colocar, mano Vou colocar, mano Não é por nada não Mas eu acho que é duas, hein É duas pra nós? Não, é só um mesmo Então vai ser Vai ser upgrade de recarga, mano Temos mais pontos aqui também Aqui já chegou no máximo Pelo que parece Tem radiação Show que tem mais isso aqui Defesa É Saúde Vou colocar um pouco mais de vida, mano A gente vai ter mais HP agora Então é isso, rapaziada Esse foi o meu investimento E espero que vocês tenham gostado do vídeo Tamo junto Valeu, é nóis Se inscreve no canal Se gostou desse episódio aqui E até o próximo vídeo, cara